Então a gente chama a Fábio Machado para comentar um pouco mais sobre esse clássico, né Fábio? Um encontro cheio de emoções, né? Só lembrando o seu comentário, daqui a pouco a gente tem um encontro do torcedor que caiu da arquibancada com o bombeiro que acabou dando os primeiros socorros ali, muito bacana, não sai daí que daqui a pouco a gente mostra. Fábio Machado, fala um pouquinho sobre esse encontro. Bom dia, Grazi. Bom dia. Olha, Grazi, o clássico é aquele jogo que esse clássico só vai terminar quando começar o outro ano que vem. O clássico é isso, né? É um clássico que ele sempre deixa uma herança, sempre deixa um legado para o próximo confronto Havaí-Figueirense ou Figueirense-Havaí. A gente viu isso quando terminou o jogo, a festa dos jogadores do Figueirense no gramado e também no vestiário e a festa da torcida, né? O que é isso? É uma retribuindo, né? Às vezes a festa que fez a torcida do Havaí no estádio Orlando Scarpelli e tudo isso é normal, tudo isso em nome da rivalidade. Na semana passada eu disse aqui o seguinte, o Havaí chega em melhores condições, mas que eu não apostaria um centavo, ainda brinquei contigo, tu aposta, Grazi, tu dissesse, eu também não. Por quê? Porque é muito tempo de vivência do clássico, um clássico que se decide nos detalhes e o detalhe foi favorável ao Figueirense em que sentido? Entrou mais ligado, com 40 segundos já fez uma jogada aguda que foi a penalidade cobrada pelo João Paulo. Depois só deu o Havaí, o Havaí pressionou 90 minutos, mas pressionou de que forma? Com posse de bola, mas de forma desorganizada, errando cruzamentos. E quando teve a chance fatal para empatar, que foi a penalidade, com todo respeito ao bom garoto Guga, tem um grande futuro pela frente, mas que tenha tomado lição. Nessa hora você tem que ter objetividade. Ele se preocupou muito mais na corrida do que propriamente no arremate, sem tirar o mérito do goleiro Denis, que para mim, na minha avaliação, foi o melhor jogador da partida. Foi o Denis. Cresceu na hora da penalidade, cresceu nos momentos em que foi acionado e conseguiu segurar o ímpeto do time havaiano. Claro que o torcedor do Havaí não gostou do clássico, evidente que ele não gostou, saiu derrotado. O que tem a favor dele é o Havaí continua no G3 e a vitória para o Figueirense. Trouxe o Figueirense de volta na luta, mas não tem muito descanso, porque amanhã já tem rodada completa. Sobre o torcedor, a notícia boa, que já está em casa, está tudo bem. Vamos contar agora. O que no final ainda acabou juntando as duas torcidas em prol desse Douglas, Douglas Ciribele, que acabou se acidentando. Mas, tecnicamente, só para fechar meu comentário, não foi um bom clássico. Se nós analisarmos tecnicamente, não teve nenhuma riqueza. Teve mais expectativa do que qualidade com bola rolando, mas isso também faz parte do clássico. Faz parte do show. Faz parte do show. Tá certo, Fábio. A gente volta a conversar na quarta-feira, tá bom? Tchau, gente.